Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, salmo aqui com vocês e bem vindos de volta no Rust Explode o like aí se você tá gostando da série O negócio é o seguinte galera, eu trouxe pra vocês hoje de volta ao Rust pra mostrar pra vocês as novidades Olha, primeiro essa moitinha grande aqui, não tinha antes Um próximo update vai sair galera, e vai ter modificação nos gráficos Ah, mas vai ficar mais pesado? Não vai ficar mais pesado Eles chamaram de Overhaul, Graphic Overhaul Eles mudaram bastante coisa, vocês podem ver as árvores aqui ó Esse tronco no chão Essa moitinha aqui que vai dar pra se esconder de boa aí E atacar daqui E essa música aqui é do jogo mesmo galera Mas a música faz tempo que ela faz parte Olha as moitinhas galera, as árvores Ele tá ficando mais bonito galera Tipo um upgrade nos gráficos Essas moitinhas vai dar pra fazer bastante coisa hein Mostrar pra vocês mais das árvores aqui Vai ter neblina As noites vão ficar mais escuras Neblina vai ficar mais densa Eu vou tentar visitar os biomas que tem no Rust Aqui estamos no bioma normal Ou sei lá, bioma seco E eu vou tentar visitar o gelo e o deserto também E o bioma normal que é mais verde do que esse aqui Então vamos que vamos É que é meio morto né Olha os troncos No chão assim cara Galera vai dar umas tretas com esses negócios aí Se esconde aqui Sai atirando nos caras aí Nossa Vai ser muito louco Esse aqui vai Vai melhorar muito o Rust galera Vamos agora pro bioma Da neve Vocês viram o tronco Como tinha um negócio verde em cima Aqui cara Essa moitinha É uma maravilha Maravilha e um pesadelo ao mesmo tempo E agora Se o cara te ver Se esconder aqui Você tá lascado Do nada Ele sai atirando em você Vamos visitar a neve Pra ver se mudou alguma coisa Muitos de vocês estão perguntando Por que que o Rust Não tá mais saindo no canal Eu tava dando um tempo galera Pras atualizações aí Eu tava sabendo Dessa atualização dos gráficos Que ia sair também Aí eu falei Bueno Eu vou ficar jogando uma semana Aí vai waipar Tudo Não dá certo não Olha aqui galera Olha aqui Essa moitinha Nossa Tô morrendo de frio Vai ficar um outro Rust Se você quer ver mesmo Mesmo Como que tá O gráfico Bota aí Em 720p 60 FPS galera Vocês vão ver os gráficos De verdade Como que é Os caras tão trabalhando muito 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 E tá melhorando Vai melhorar muito O Rust Galera Vai virar o Olha lá Aqui ó Os troncos aqui galera É a primeira vez Que eu tô vendo O Essa atualização Está no modo Pre-release Antes do lançamento Não sei se vou lançar Nesse Nessa 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 Quinta-feira Ou vai ser na próxima Só que tô esperando Ansioso pra isso Olha isso galera Que maravilha Olha como que ficou Outra coisa Parece até o Ark né galera No Redwood Que barulho é esse Tem um porquinho por aqui Vai viadinho Cara Eu não tô acreditando Que isso aqui é Rust galera Tava na hora De melhorar os gráficos Porque Opa Tô morrendo de fome Já Vou tentar morrer Nascer em outro lugar Galera Pra ver Que que vai dar Aqui já Vocês podem ver Do lado Aqui A gente tava lá Aqui já tá Outro Bioma Galera As árvores São mais verdes O chão Tá mais verde Essa moitinha Antiga Tá normal Que maravilha Que maravilha Hein galera Agora Agora o negócio É achar o deserto Falta o deserto Que agora Acho que tem Cactus galera Pra você pegar água Pra você pegar Tecido O deserto Não vai ter Tá mais realista Galera Na verdade Ui 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 Olha aqui Esse tronco Como que ficou Porque esse lado É mais úmido Né Tá O jogo Tá super bonito Eles tão falando Que Não vai mudar Muita coisa Então vamos fazer Um teste Aqui Ó Perf 1 Tô com 48 FPS 50 Tô jogando No fantastic Galera Tudo no Ultra O que eu queria O que eu queria ver É mesmo O deserto Galera Como que ficou Comida temos Agora Esquecer que eu Perco o performance Galera Porque eu tô gravando Ao mesmo tempo Tô perdendo Muita Perdendo Perdendo muito O FPS A musquinha Eu na verdade Eu não gostei da música No meio do jogo Eu tive que baixar Na última vez Que eu entrei Porque não faz sentido Você No rush Você tem que usar Muito o seu Sentido de audição Audição Pra ver Se tá chegando Alguém Se não tá Chegando Bom Vou tentar Achar o deserto Galera Que faltou Esse bioma Só pra mostrar Pra vocês Mas vocês Podem ver Ó Mudou Muito Mudou radicalmente Galera Olha as árvores Sem folhas Voltamos Voltamos pro bioma Seco Aqui Eu queria ver Como que estão As usinas Também Com essa atualização Bora lá Bora lá Procurar As usinas E o deserto Olha lá Pra mostrar pra vocês Como que ficou A neblina Galera Tá começando A ficar A anoitecer Já começou A ter neblina Aqui ó Não sei se Porque é perto Do gelo Deve ser Ih Caiu Estamos de volta Galera Olha como que ficou A noite A lua A lua Como que eles Conseguiram Fazer isso Eu acho que O negócio é o seguinte Galera Quando você quer Muitas informações Tipo Sobre as atualizações As coisas Você vai ter Você vai procurar Você vai procurar No facebook Rust Brasil É a comunidade Lá Página Rust Brasil Opa Aqui tem A bolinha Aqui ó Lá tem Todas as atualizações As informações Todas traduzidas Em português O jogo Ficou Lindão Galera Aí já Tá de noite Já subiu Pra 68 FPS Ver se a gente Achou alguma coisa Aqui Tá melhor que nada Porque a gente Tá no frio Bom Continuando Procurando O deserto Galera Era pra mostrar A noite Como que ficou Agora Dá pra enxergar Não tá A escuridão Aquela escuridão Né Bem que Estamos debaixo Da lua Não tá Aquela escuridão Que era Antigamente Galera Eu tô gostando Velho Dá até Pra ver Movimentação Se alguém Tá se mexendo Será que A lua Vai mudar Vai ter Meia lua Alguma mudança Assim Seria legal Isso Aí a noite Que não tem Não tá Lua cheia Fica muito Escuro E assim vai Vai ter que esperar Lua cheia Pra sair Correndo Igual maluco Aqui A gente Tá voltando Pro Pro gelo Hein Galera Deserto Nada Chegamos No deserto Galera Aqui O Cactus Cuidado que ele machuca Vai não machuca Vai não machucar mais Olha lá Ambiente diferente galera Eu acho que eu vou precisar de machado Peraí Vou precisar de machado Galera Pronto galera Olha lá Tecido Garrafa de água Pequena Garrafa Acho que com a pedra Também tava pegando Peguei Garrafa Não peguei É 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 Eu sou um Eu sou um Mas Melhor que antigamente Né galera E agora se o cara correr atrás de você Vai tomar Umas picadinhas Do Cactus Se encostar muito Olha lá A gente tá com tecido É água Olha quanta água Galera Nossa senhora Recursão infinito de água Ai Tem que tomar cuidado Só Solta atrás da nuvem Não é o deserto Deserto Mas já dá pra ver Como que Como que vai ser Né galera Cheio de Cactus Essas árvores Aqui Essas aí Acho que não vai ter No deserto Não Essas grandonas Aí Ah Tem uma usina Ali à direita É Engraçado Que tá Parece que tá misturado Entre deserto E Bioma normal Enfim galera Era pra mostrar pra vocês Que numa das próximas atualizações O Rust Vai mudar Muito Para um novo Rust Mais bonito Olha isso Galera É a neblina Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Adicionando o seu favor E deixar um comentário A gente se vê no próximo vídeo Grande abraço O Rust vai tá de volta Galera Eu preciso de um tempinho Assim Só pra me preparar direitinho E já vou voltar Com as aventuras Grande abraço E seja Feliz Tchau 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 Tchau